Fala aí galera da VOLTS, estamos aqui em mais um VOLTS com o professor Gustavo da Academia Imortal Fightin, professor Casca Gross, lutador de MMA, faixa preta de Jiu Jitsu, hoje vai passar uma posição muito boa aí pra gente, fala pra você, tudo bem? Beleza? Fala pra gente qual a posição que você vai passar. Bom galera, como toda luta começa em pé, eu tenho essa progressão nas minhas aulas, a gente vai começar em pé mostrando uma defesa de sprawl, partindo pras costas, e pras costas a gente vai botar uma variaçãozinha ali pra se estarem finalizando. Isso aí, vamos ver a posição, vamos adicionar. Bom galera, sempre quando a gente vai aplicar um sprawl, o meu adversário vai entrar onde eu tô, então eu não posso permanecer nesse lugar, quando meu adversário entra, eu tenho que fazer um pequeno recuo no sprawl, quando meu adversário entrou, as minhas pernas recuam, a gente tava aqui, eu vim parar aqui atrás, o meu peito fica sobre as costas dele, eu mantenho meu apoio, eu vou pegar o meu pé e vou lançar por baixo lá, o meu pé é um lado, eu escolho pra lado dominante, esse meu pé eu jogo pro lado e eu vou ter esse apoio pra vir nas costas. Cheguei nas costas, mão no timão, seguro ele, no primeiro momento eu não boto o gancho, eu tenho que chegar aqui. a partir daqui a gente vai acompanhar a movimentação dele. Mais uma vez lá, meu adversário entra nas minhas pernas, eu faço o recuo e apoio sobre ele, e uma perna assim vai ser dominante, vou lançar lá por baixo. Lançar lá por baixo, o dedo de costas, já venho direto pra dominar a pela dele, ou o kimono, onde eu tiver melhor eu pegar. Beleza? Agora a gente chegando aqui já, a partir dessa posição que a gente chegou, meu adversário entrou nas minhas pernas, eu dominei, tive uma perna dominante e dei pra segurar o kimono. Aqui a gente vai sempre brigar pra botar o gancho. Um lado vai ser tranquilo, o outro lado certo pra ver o cara defende, não deixa esse gancho entrar. O que que a gente vai fazer? Do lado que eu botei o gancho, a mesma mão eu vou cruzar na diagonal. Essa minha mão que eu cruzei, eu vou cair na lateral pra abandonar as costas, pra já voltar pra posição que eu tinha encaixado. Eu largo as costas dele, mas quando eu não botar o outro pé, eu não botei os pontos na posição. Então, uma vez eu tendo aqui, um gancho pra botar o outro não, a minha mão vai cruzar todo o corpo dele e eu deito meu pé pra lateral. Domingo ele, subo aqui pra trabalhar direitinho. Daqui mesmo. Mais uma vez, doutor, eu, meu adversário entrou na posição. Passos pro, um pé dominante com as costas. Um gancho meu entrou. Vou botar o gancho desse lado aqui pra vocês verem a minha proposição. Meu gancho daquele lado entrou, porque esse aqui eu não tô conseguindo. Eu não vou ganhar os pontos e ele vai me raspar. Meu braço, primeiro que lado que entrou o gancho, atravessa na diagonal, se minha perna sai. Sempre pesando em cima dele pra cair na guinotina e fazer o aperto. É isso aí, galera da Volts. Quem gostou da posição, grita a nossa página, siga o nosso canal da Volts. Posição muito boa, professor, quem quiser começar a treinar pro professor aqui, onde que é que se encontra. A gente tá situado no bairro Jardim das Américas, na Carinha e Cidade. Aqui a gente tem aula de jiu-jitsu todos os dias. Aqui a gente não tem tem lance de barrismo, de bandeira. Qualquer equipe é bem-vindo. Se quiser dar um rola, pode chegar. Tá em casa e a gente vai estar sempre trabalhando aí. É isso aí, galera. Irada a produção. Obrigado pelo seu gozo pela oportunidade. Realmente a gente foi muito bem recebido. Vem conferir quais são os horários de treino aqui. Segundo e quarta e sexta a gente tem jiu-jitsu de pano das 8h às 9h. Terça e quinta a gente tá vendo um horário novo de submission pra galera que vai competir o Paranaense e tal. Se quiser vir na Almaninha sem pano toda terça e quinta mesmo horário das 8h às 9h. E terças e quinta da tarde das 3h30, 4h30. Porque não tá fazendo lá a detalhe pra não ficar vendo TV. Tudo pra cá. É isso aí, galera. Falta de treino, não é? Muito obrigado mais uma vez, professor. Os... Os... Os...